Olá pessoal, pessoal, vou mostrar para vocês nesse vídeo como remover a conta do Gmail no celular e também no computador. Eu sou Civaldo Martins, desde já peço que vocês deixem aquele like maroto, clique também no sininho das notificações para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá pessoal, pessoal, já estou aqui julgado com o meu smartphone na tela do meu computador. Vou mostrar para vocês como vocês vão acessar. Vocês vão abrir aí o Gmail de vocês. Vou clicar aqui para estar abrindo o meu Gmail. Vou abrir os aplicativos. Vou procurar pelo meu Gmail. Já estou aqui. Aqui está o meu Gmail. Vocês fazem o mesmo procuro de vocês. Vocês dão um clique aqui em cima do Gmail. Aqui na tela do Gmail, vocês vão vir aqui na foto de perfil. Vocês dão um clique em cima da foto de perfil. Vai abrir essa tela. Vocês vão vir aqui em conta do Google. Dá outro clique. Vai abrir essa tela aqui. Vocês vão procurar por segurança. Vocês acharam segurança? Dá um clique aqui, ó. Segurança. Vai rolar a tela do smartphone de vocês aqui. Vocês vão descer a tela até essa opção aqui, ó. Gerenciar dispositivo. Dá um clique aqui, ó. Gerenciar dispositivo. Vai abrir os dispositivos. Vai abrir os dispositivos que vocês têm aí logado com a conta do Gmail de vocês. Caso vocês queiram deletar algum desse dispositivo, vocês vão clicar aqui nesses três pontinhos. Clica nos três pontinhos. Vai clicar aqui em sair. Aqui vai abrir. Aqui vai abrir. Vai abrir essa tela. Não será possível acessar a conta do Google nesse dispositivo. Tá bom? Caso vocês saiam. Então, como eu não vou sair, eu vou clicar aqui em cancelar. Essa fórmula aqui que eu mostrei foi no smartphone. E vou mostrar pra vocês agora como funciona no computador. Aqui na tela do computador, vocês já estão com o navegador aberto. Vocês vão vir aqui, ó. A mesma coisa no celular. Vai clicar aqui na foto de perfil. Vai vir aqui, ó. Gerenciar a sua conta do Google. Dá um clique. Vai abrir a tela de gerenciamento do menu iniciar, tá? Vocês vão procurar por segurança. Dá um clique aqui em segurança. Aqui em segurança, vocês vão falar uma aula de vocês aí, ó. Até gerenciar dispositivo. Então, clique aqui, ó. Gerenciar dispositivo. Vai abrir todos os dispositivos que acabamos de ver lá no smartphone. A mesma coisa. Vocês vão escolher uma aí pra vocês estarem desativando. Vou clicar nesse aqui, ó. Nos três pontinhos. Vou clicar e sair desse dispositivo. Caso eu venha sair desse dispositivo, Isso removerá o acesso à conta do Google do dispositivo. Vou matê-lo. Tá bom? Vocês... Caso vocês tenham um dispositivo aí que vocês não reconheçam. Que vocês realmente não sabem Da onde que é o dispositivo. Vocês podem estar removendo ele também. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era só isso. Espero aí que vocês gostaram. Agradeço a todos vocês. Fiquem com todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Amém.